Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre Exército, instituição nacional e permanente desde 1648, cuja missão é a defesa da pátria e a garantia dos poderes constituídos. Força Armada Terrestre, em contraste com as forças naval e aérea, no contexto da defesa do nosso amado Brasil. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é um general do Exército, tripse coroado, quatro estrelas, ex-comandante da Força Terrestre. Bem-vindo ao programa, general Pujol. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer muito grande. Agradeço o convite de participar do programa. Agradeço ao Sérgio Zimmermann, à Martina, por essa oportunidade de nós conversarmos um pouco sobre o nosso Exército Brasileiro. Ah, isso também. General, começo perguntando, um general também é um soldado do Brasil? É óbvio que sim, aparentemente é uma contradição, mas todos nós somos militares, né? Os integrantes de uma instituição militar, seja ela o Exército, Marinha, Aeronáutica, nós temos o mesmo sentimento. É óbvio que temos responsabilidades e direitos diferenciados, mas a nossa carreira se pauta por todos nós estarmos subordinados aos mesmos regulamentos e temos o mesmo sentimento de dever a pátria, de patriotismo. Nós ingressamos voluntariamente nessa instituição com o desejo de servir ao nosso país, servir à sociedade brasileira. Os soldados, de uma maneira geral, como aqueles que nós conhecemos, eles ingressam na instituição através do serviço militar obrigatório. Mas existem aqueles que se chamam soldados por profissão, né? Então, todos dentro do Exército, nós nos consideramos soldados, independente de ser oficial ou praça ou soldado, recruto. Todos nós nos incluímos dentro dessa instituição da qual eu faço parte e tenho muito orgulho. Muito bem. General, no governo anterior, por o presidente também ter origem militar e abrigar em sugestão muitos militares, não houve um entendimento equivocado por parte da população sobre a real missão do Exército? Eu gostaria de até fazer uma divisão da sua assertiva, da sua pergunta aí, né? Eu acho que, de uma maneira geral, existe um certo desconhecimento da sociedade a respeito das Forças Armadas, do Exército Brasileiro e das demais forças, né? Eu, ao longo da minha vida, sempre me deparei com algumas perguntas, algumas dúvidas, as pessoas enxergando a instituição como se fosse um segmento fechado dentro da sociedade, como se nós fossemos uma casta à parte, mas, na verdade, antes de eu ser militar, eu era civil, eu era um cidadão jovem. Aqui está a prova. Nós fomos colegas de colégio. Eu escolhi seguir a profissão militar e o Sérgio seguiu a sua vida profissional, foi ser arquiteto. Isso não nos diferencia. É como se nós ingressássemos em uma empresa, uma instituição, a qual, neste caso, o Exército Brasileiro, ele tem uma série de características que nos diferencia de outras profissões. Então, esses são alguns aspectos que, às vezes, as pessoas não conseguem entender muito bem. E a falta de compreensão tem, vamos dizer assim, várias razões. Não vou usar a palavra de culpado, né? Razões, às vezes, do desconhecimento da sociedade. Às vezes, razões da própria instituição, que se volta muito para o trabalho interno, ainda que haja um esforço contínuo de divulgação das nossas atividades. E as pessoas enxergam os militares muito mais como um instrumento de uso da força em momentos de necessidade na história do homem, na história do nosso país. Nós somos estados a usar as armas em caso de ter necessidade de defender a pátria contra o inimigo. Então, isso torna um pouco desconhecido. As pessoas se voltam muito para o dia a dia, porque acontece na sua vida, na sua casa, na sua família, na economia, na política e enxerga os militares como eles estão lá fazendo o seu trabalho. Então, eu acho que o fato de nós termos tido um presidente oriundo das Forças Armadas e fazendo parte do governo alguns militares, isso não é o motivo de trazer para a sociedade o desconhecimento do papel dos militares. Alguns anos atrás, eu estava aqui em Porto Alegre exercendo o Comando Militar do Sul e fui para uma palestra aqui na Associação Comercial de Porto Alegre. e era um almoço, palestra, e eu me lembro que fizeram uma pergunta, e isso não é raro de acontecer. General, por que o Exército e as Forças Armadas não se encarregam do combate à criminalidade e à violência? E eu disse, olha, por uma razão muito simples, porque o papel das Forças Armadas está definido na Constituição brasileira. E quem definiu isso aí foram vocês, foram todos nós, fomos nós brasileiros que escolhemos nossos representantes e aqueles que escreveram a Constituição e aprovaram a Constituição e nos delimitaram à nossa missão legal. A missão das Forças Armadas, definida por lei, não é combater a criminalidade, isso é papel da segurança pública, dos órgãos de segurança pública, dos órgãos, seja na esfera federal, na esfera estadual ou municipal. O Exército, as Forças Armadas podem até atuar de forma complementar dentro da legislação que prevê isso aí. Mas não é papel das Forças Armadas. Então, eu digo que... E aquele era um grupo seleto aqui no município de Porto Alegre. Tinha uns empresários, tinha uns políticos, tinha uns comerciantes e pessoas de toda a ordem ali. E surge uma pergunta como essa. Isso é normal a gente ver na imprensa. É uma pergunta recorrente. Às vezes, a imprensa... Bom, militares têm que atuar contra a criminalidade, contra a segurança pública. Esse não é o nosso papel. Se a sociedade um dia decidir, aqui no Brasil, que as Forças Armadas... A GLO no Rio, lá, por exemplo. Não, aí vamos chegar nisso aí. Que as Forças Armadas devem ter esse papel de forma preponderante, ou seja, uma das missões principais, nós teremos que nos reorganizar, teremos que ter armamentos diferenciados, táticas e doutrinas diferentes, e teremos que treinar o nosso pessoal. Porque uma coisa é você, na guerra, estar de um lado, enfrentando, atirando para matar ou evitar ser morto por um inimigo real. Outra coisa é você estar atuando dentro da sociedade, dentro de um bairro. Dentro de uma rua, em que, no meio daquelas pessoas, existe potencial ameaça ou existe identificado um contraventor, um criminoso, que pode trazer ameaça às pessoas ou aos próprios órgãos de segurança pública. Então, isso tudo é muito diferente. O Sérgio perguntou aí da garantia da lei da ordem. Sim, que houve no Rio, houve um combate ao crime. Isso é previsto em lei, como eu falei, a não ser com os casos que há previsão legal, e que de forma muito particular. As operações de garantia da lei da ordem são previstas na legislação por um período determinado, num espaço determinado e com uma missão específica. podendo as Forças Armadas atuarem em conjunto com os órgãos de segurança pública ou em substituição. Um exemplo, por exemplo, como assim substituir? Eu tenho uma greve de uma polícia militar em algum estado da federação. E aí, eventualmente, existe um processo, um mecanismo legal em que o governador ou o próprio poder central, ou o poder legislativo ou o judiciário solicita o emprego das Forças Armadas para solucionar aquele problema enquanto durar aquela situação de greve. E aí, o pedido é estudado e vai ser aprovado ou não, e vai ser definido e emitido um decreto que vai definir o emprego das Forças Armadas aonde? Em todo o estado? Em uma cidade? Em qual período? E como definir quais serão as missões? Será patrulhamento ostensivo? Nós iremos fazer todo o papel da polícia militar? Atuaremos de forma complementar com aqueles efetivos que não estão em greve? Então, é um caso diferente. É um caso diferente. E os casos mais conhecidos são as operações que ocorreram alguns anos atrás na cidade do Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão e no Complexo da Maré. E ali foi delimitado um espaço e, em princípio, é definido um período de tempo e, ali, as Forças Armadas atuaram para cumprir uma determinada missão. Cessado aquele motivo, naquele período, cessa o decreto. Ele poderá ser prorrogado se já foi definido antecipadamente um período em que haveria aquela situação extraordinária, em que a legislação amparava o emprego, podendo ser prorrogado. Então, essas são situações bem atípicas. Outro exemplo em que as Forças Armadas podem atuar na área de segurança pública é na faixa de fronteira. Existe uma lei complementar que define o papel das Forças Armadas na atuação do combate aos crimes transnacionais na faixa de fronteira, essa faixa delimitada, mas de forma complementar aos órgãos que têm essa responsabilidade. Polícia Federal, Receita Federal, etc. Eventualmente, se em um determinado momento, em um determinado lugar, não tiver a presença de um desses órgãos, as Forças Armadas poderão atuar com o poder de polícia conforme prevê a legislação. Então, essas são situações muito particulares. Mas, de forma nenhuma, as Forças Armadas estão preparadas especificamente ou existe como missão principal o combate na área de segurança pública. Na zona de fronteira, os crimes que o senhor se refere, por exemplo, seria tráfico de drogas? Tráfico de drogas, contrabando, tráfico de armas. Em atuação secundária. Sim, complementar. Complementar. Existem várias situações em que a gente chama de operações de interagência. Não tenho bem certeza, mas, esse mês, nós tivemos a atuação da Operação Ágata, aqui na área do sul do Brasil, em que o Comando Militar do Sul, que hoje o general Hertz é o comandante, o Exército estava atuando, não sei se já terminou o período dessa operação, na faixa de fronteira, juntamente com a Polícia Federal, Receita Federal, as polícias estaduais, para uma operação. Inclusive, neste ano, já ocorreu isso em outras oportunidades, existe uma operação espelhada nos países de fronteira, Uruguai, Paraguai, fazendo uma operação semelhante do lado de lá. Porque não adianta você atuar só aqui desse lado, e, do outro lado, não haver um controle na mesma proporção. Então, a efetividade, os resultados serão bem menores. Mas, quando se atua de forma simultânea, os resultados são melhores. E, nesse caso, o senhor não poderia opinar, por exemplo, não seria melhor o Exército ter como atuação, primeiro, atuar na questão das drogas? Na minha opinião, não. Não. Não, porque esse é o papel dos ordens de segurança pública. Sim. Senão, nós teríamos que ou diminuir os efetivos das ordens de segurança pública, os seus orçamentos, porque eles são subordinados aos poderes estaduais, somente a Polícia Federal, que tem um efetivo muito pequeno para atuar em todo o território nacional, teria essa capacidade. E o Exército, as Forças Armadas, teriam que ampliar muito os seus efetivos e os seus orçamentos e mudar também parte dos seus efetivos. Se fosse também atuar na área de segurança pública, teríamos que ter tropas especializadas, organizações militares especializadas, com treinamento, com armamento e efetivo para isso. Para ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, se eu não me engano, a Brigada Militar tem um efetivo previsto, um pouco mais de 30 mil militares, policiais militares. Então, só aqui no Rio Grande do Sul, o Exército, que tem no Brasil todo 210 mil militares, teria que ter mais 30 mil a mais aqui no Rio Grande do Sul, se fosse englobar as missões da Brigada Militar. A Polícia de São Paulo, se eu não me engano, tem da ordem de mais de 100 mil militares. Ora, isso tudo, veja que proporções nós teríamos para fazer isso. E uma coisa que sempre, quando alguém pergunta sobre essas questões, eu pergunto qual é o país do mundo em que a responsabilidade do combate às questões de segurança pública, incluindo o narcotráfico, são de responsabilidade das Forças Armadas. de forma episódica, temporal, por exemplo, na Colômbia, quando nós tivemos o crescimento gigantesco do narcotráfico na Colômbia, se tornou quase que tomando conta do Estado colombiano, a Colômbia teve que implementar o Plano Colômbia, com apoio externo, em que as Forças Armadas foram envolvidas diretamente em tempo integral ao combate ao narcotráfico. Mas é uma questão episódica. General, a gente está falando das fronteiras, e lá no norte do país, naqueles mais longínquos locais da Amazônia, onde aqueles pelotões de fronteira vivem lá isolados, onde lá eles são juiz, são polícia federal, são exército, são tudo, ao mesmo tempo, até o delegado de polícia, o tenente que comanda o pelotão lá, assume. Como é que é isso aí? Não, existem vários locais da nossa fronteira, particularmente da Amazônia, em que a presença do Estado brasileiro é representada somente pelos militares. Mas isso não significa que... Normalmente, o pelotão de fronteira, vamos tomar como exemplo isso aí, o tenente comandante do pelotão, ele tem toda essa autoridade que você fez. Existe um treinamento adequado para isso, e as diversas situações que extrapolam a sua autoridade, a sua responsabilidade legal, é alguma providência tomada e imediata, mas a seguir é encaminhada para os poderes públicos. Ainda mais hoje, com os meios de comunicação, essa questão é bem resolvida. Mas, realmente, nós temos alguns lugares na Amazônia, eu servi lá, conheci vários pelotões de fronteira, você chega, o tenente e a sua família, não só responsável pela área de responsabilidade do Exército, mas também de dar assistência àquela população, ali é muito rarefeita, muita população normalmente de origem indígena, e, às vezes, até, já vi, a população fronteiriça do país, vizinho, procura, às vezes, aquele pelotão de fronteira, que é o núcleo mais próximo que eles têm de qualquer lugar ali, vai para dentro do Peru, da Colômbia, da Venezuela, às vezes, a presença da assistência é muito longínquo e demorado. Então, não é raro acontecer um médico, um dentista, do pelotão de fronteira, atender um estrangeiro que mora na fronteira do outro lado. A gente não se nega a isso, não se furta a isso. Também. Comandante, após as eleições, muitos brasileiros insatisfeitos se abrigaram nas portas dos quartéis, em busca de redenção na instituição de maior credibilidade, orgulho, desinformação, problema. Como aos seus olhos foi recebido este fato? É percebido este fato? Olha, de certa forma, é natural que parcela da população enxergue as Forças Armadas como algo que possa uma garantia da solução de alguns problemas da vida nacional. Mas isso não é uma particularidade do pós-eleição. eu lembro que, em 2016 e 2017, quando eu estava comandando o Comando Militar do Sul, diariamente, ao longo dos dois anos, eu tinha manifestante na frente, aqui no centro do Comando Militar do Sul. Aqueles que circulam pelo centro da cidade e circulavam nessa época, estão falando do ano de 2016 e 2017, ou seja, ainda estamos não no governo Bolsonaro, nem no início do governo Lula, nem em questão de eleições. No dia a dia, não havia nenhum problema eleitoral, mas havia uma parcela da população que pedia que as Forças Armadas participassem de uma solução daquilo que eles estavam vendo, que uma não concordância com os rumos que o país estava tomando ou do que estava acontecendo. Essa era a visão daquelas pessoas. Muitas vezes, passava a entrada ou saída do trabalho e normalmente eu saía no intervalo do almoço, ia no Tribunal de Contas do Estado, ali no restaurante que tinha ali almoçar, e eu falava, cenava, cumprimentava aquelas pessoas. E esta não era um privilégio. Eu me lembro que nas minhas andanças, aqui mesmo no sul, vou trazer, eu me lembro que visitei uma cidade, estou falando de 2016, 2017, uma guarnição, a gente chama as cidades onde tem organizações militares, e eu estava fazendo uma visita de inspeção e, por cortesia, o prefeito e outras autoridades locais nos convidaram para um almoço. Eu me sentei à mesa um dia de semana e sentei do lado entre o prefeito e entre o presidente da Câmara de Vereadores. e o prefeito e essas duas autoridades me questionaram da mesma maneira aquela que nós apresentamos, exemplificamos assim. General, o Exército tem que tomar conta desse país. Vocês precisam substituir várias instituições que estão com problema. Inclusive, o Exército tem que tomar o meu cargo e o cargo do presidente da Câmara de Vereadores. E eu disse, olha, essa é uma visão de vocês, até entendo que, muitas vezes, a gente não vê solução para alguns problemas da nossa vida administrativa, política, da nossa sociedade. Mas essa não seria a solução. Imagina se, em todos os municípios brasileiros, estados, em todos os órgãos públicos, nós fôssemos destituir as autoridades e assumir esses cargos. Primeiro que nós não teríamos efetivo para isso. E nem teríamos, não somos vocacionados para isso, não somos treinados para isso. E eu acho que quem tem que buscar soluções para os problemas nossos somos todos os brasileiros. E aqui mesmo, em palestras anteriores, eu disse, olha, nós temos que saber escolher melhor nossos representantes. Se vocês não estão satisfeitos, escolham seus representantes. E até dizia, olha, mas nós escolhemos nossos representantes e eles não correspondem às nossas expectativas ou não cumprem o que prometem. Bom, então, preste atenção e nas próximas eleições vocês escolham o melhor, o não reelegem, porque boa parte dos integrantes do executivo e legislativos municipais, estaduais e federais muitas vezes estão reeleitos. Se vocês reclamam que eles não estão atendendo às necessidades ou correspondendo àquilo que o país precisa, que a sociedade precisa, só existe o culpado, somos nós que nós elegemos não. Isso é uma questão e agora não são os militares sozinhos que têm a responsabilidade de resolver os problemas da vida nacional. Bem, essa é uma questão. Então, voltando à sua pergunta inicial, de certa maneira a gente compreende que na hora de uma discordância, de uma dúvida que tenha surgido ao longo do processo político, processo eleitoral, que muitas pessoas enxergassem como única solução buscar o apoio das forças armadas do exército brasileiro. de certa maneira aqui no Brasil é natural pela desesperança, pela descrença em algumas instituições nacionais, vendo que através da sua representatividade os seus problemas não são atingidos. E aqueles que eles são eleitos, o medo das pessoas de elas não realizarem de forma como a gente espera o seu papel. Então, entendo nesse sentido que algumas pessoas, um número significativo, vamos dizer assim, as pessoas que se propuseram a passar famílias, pessoas de idade, jovens, crianças, ficaram cerca de dois meses na frente das organizações militares. de certa maneira, eu entendo isso. Enquanto o general experimenta uma pizza da nossa parceira Sálvia Taste Food, eu vou passar um recadinho para a nossa audiência. Vocês que estão assistindo o nosso podcast pela primeira vez, nós temos um sorteio, que será dia 18 de setembro, durante a Semana Farropilha. Então, para você concorrer a esse kit de facas Dom Cássio Selayne, modelo assador, tamanhos 7,5, 9 e 11 polegadas, é necessário que você seja residente no Brasil, seja inscrito no nosso canal. Se você for inscrito oculto, nos comentários você deve colocar seu nome por extenso. Ainda, você precisa nos seguir nas nossas mídias sociais, ou Instagram, ou Facebook. e na telinha embaixo tem o nosso QR Code. Se você quiser nos ajudar a levar o canal a maior número de pessoas, dê uma olhadinha na tela. Muito obrigada. General, o senhor assumiu o comando logo após a posse do presidente anterior. Como foi esse processo? Foi uma escolha política? É uma meritocracia da força? É por regulamento do exército? como foi essa experiência de ser o número um da instituição a qual o senhor dedicou a sua vida desde cedo? Conte um pouquinho para nós, por favor. Bom, você apresentou até umas possibilidades e razões para que isso acontecesse. Mas o processo da escolha do comandante das Forças Armadas ou dos comandantes das Forças Armadas tem um processo previsto em normas em que a substituição normalmente se dá na troca de governo em que o presidente da república comandante e chefe das Forças Armadas comandante supremo normalmente ouvindo o ministro da defesa que ele escolhe busca no alto comando das Forças Armadas entre os mais antigos oficiais generais é um dos nomes para que venha a ser designado para exercer o cargo de comandante da Força. Então, primeiro, é uma escolha política? É. O comandante do Exército da Marinha e da Aeronáutica é um cargo político, é um cargo de natureza política. Tanto é que quando nós somos designados, nomeados para assumir o comando das Forças, nós passamos para a reserva. Nós deixamos integrar o quadro da ativa das Forças Armadas, ainda que a gente, durante o nosso mandato, continue envergando o nosso uniforme. Mas, eu passei para a reserva no dia que eu assumi o comando do Exército. Aí, fiquei, depois, durante o tempo que eu estava no cargo, usando o uniforme. Após ser substituído, eu, aí sim, fui viver a vida de oficial da reserva. Mas, é interessante que é um cargo de natureza política, não é uma promoção, se pegue, escolhe por promoção o comandante. Mas, a escolha recai, normalmente, entre os três, quatro, cinco mais antigos do alto comando. No caso do Exército, nós somos comandantes do Exército, mais 16 oficiais generais de quatro estrelas. Então, eu estava, à época, entre os quatro mais antigos. Eu era o mais antigo da turma que iria concorrer àquela função. E, no nosso caso, eu, junto com o Almirante Hilkes, Barbosa, o Brigadeiro Bermudes, da Aeronáutica, nós, por um acaso, nós três, éramos os três mais antigos de cada uma das forças. E aí, o presidente, ainda que fosse da nossa turma de formação da Academia Militar das Orgulheiros Negras, da qual os três ou quatro militares mais antigos do alto comando estavam na relação, vamos dizer, no universo do processo de escolha, o comandante, o presidente, designou ao ministro da defesa que ele escolheu que ele apresentasse a sua proposta. E, na época, o ministro Fernando, general Fernando, que foi escolhido para ser o ministro da defesa, era uma turma na minha frente, ele propôs que escolhesse os três mais antigos. Então, é um processo político, porque é uma escolha política, mas é uma prerrogativa do presidente nomear e, eventualmente, trocar os comandantes. Não é comum trocar, mas ele tem essa prerrogativa, escolhe, como eu escolho um ministro, eu escolho um secretário, eu convido o Zimmermann para ser o ministro da arquitetura. E, por um acaso, um motivo qualquer, seja de desempenho, seja eu quero nomear ele para outro cargo, seja existe outra pessoa que se apresenta e que eu vejo que possa desempenhar de uma forma diferente o cargo dele, eu peço o cargo à disposição. Não é um cargo como nas Forças Armadas, existe uma aprovação e um cargo preenchido para a legislação militar. agora, se é por meritocracia, bom, as Forças Armadas, o processo de promoção, até coronel, uma legislação bem definida, existe processo de promoção por antiguidade ou por merecimento, mas existem regras que delimitam, inclusive, a proporção de quantos são promovidos por merecimento, quantos por antiguidade em cada um dos postos e graduações, e existe interstício mínimo, ou seja, eu preciso ter um número mínimo de anos de tempo para estar naquele posto como capitão para entrar no universo para concorrer à promoção de major. E o estudo feito é muito detalhado, então, não existe promoção política dentro das Forças Armadas, existem umas regras muito bem e são publicadas, pontuação, quais são os critérios que dão pontos para a pessoa incorporar e poder concorrer, seja no universo da promoção por merecimento e quais são os critérios da promoção por antiguidade. Quando chega a coronel, o critério para a promoção a general por legislação se dá o critério por escolha, mas o universo está definido pela legislação. Então, eu tenho muito bem definido quais são os requisitos para, naquele ano, normalmente três vezes a um ano se dá a promoção dos oficiais generais, quais são aqueles que estão naquele universo. E existe também um processo muito bem definido que diz como se dá essa promoção por escolha. e aí, então, o mérito existe ao longo da carreira para você ascender aos postos de graduação e chegar até coronel. E existe também um certo mérito entre os melhores, entre os que cumpriram de melhor maneira os requisitos para serem escolhidos à promoção oficial general e dentro dos três postos, porque eu tenho um general de duas estrelas, de três estrelas e um de quatro estrelas. Para chegar ao general de quatro estrelas existe uma pirâmide, um funil muito apertado. Nossa turma de formação na academia nós éramos mais de em torno de 360, vou dar um número médio, me falta um pouco a memória o número exato, mas nós chegamos somente quatro ao último posto que é o general de exército. da turma, essa é uma média que existe entre as turmas para chegar ao posto general do exército. Deu casualidade que eu estava entre os quatro mais antigos, mas o critério de escolha para o comando do exército foi o critério político. E Marechal? Marechal é um cargo que deixou de existir em tempos de paz nas Forças Armadas, é previsto a legislação hoje prevê só em tempos de guerra. Poderá ser nomeado um Marechal para assumir o campo lá de Andrade, por exemplo. Os últimos Marechais que nós tivemos eram os oriundos da Segunda Guerra Mundial. Então, se não me engano, na década de 60, nós ainda tínhamos alguns Marechais vivos. Castelo foi um dos últimos que o Castelo foi integrante da Força Expedicional Brasileira. Nós tivemos, eu falei década de 60, ainda não estou falando nativa, mas ainda eu acho que até o final do século XX tínhamos aqui no Brasil ainda algum Marechal na reserva, vivo ainda. Mas hoje não temos mais. general, quem é este exército? Em pessoal, tecnologia, treinamento, ele corresponde à real necessidade do Brasil? Estaria verdadeiramente pronto a cumprir sua missão constitucional a qualquer momento? De forma bem franca, eu, em todas as oportunidades que eu fui em estado a responder perguntas dessa natureza em qualquer fórum, inclusive perante aos meios de imprensa, políticos, etc., e até ao meio militar, quando meus chefes diziam, eu sempre fui, na minha visão, nós, o Exército brasileiro, Forças Armadas Brasileiras, estão aquém da necessidade do nosso Brasil. Se nós olharmos o tamanho do nosso território, o tamanho da nossa população, a extensão das nossas fronteiras, o nosso efetivo das Forças Armadas é infinitamente, é, infinitamente não, mas era, é muito pequeno para cumprir a missão constante na Constituição. não temos efetivo, não temos meios que nos dão a segurança de um conflito contra qualquer ameaça, nós temos a capacidade de defender o Brasil sozinho contra uma ameaça externa. Eventualmente, é claro que nós não olharmos o nosso entorno, a maioria dos exércitos que nos cercam tem esse mesmo problema, mas, respondendo de uma maneira franca, não temos efetivo suficiente, nossos meios materiais são insuficientes, é o mesmo caso marinha e aeronáutica. É isso, muitas vezes, nossas reuniões apresentamos para a Comissão de Defesa Nacional, no Congresso Nacional, apresentamos para os ministros de governo e conversamos sobre isso. Inclusive, uma boa parte do nosso material do Exército Marinha e Aeronáutica são antigos, materiais antigos, e o nosso orçamento é muito pequeno para cumprir essa necessidade mesmo nós sendo um exército e umas Forças Armadas pequenas. Boa parte do nosso material são de décadas atrás e muitos dos militares estrangeiros que vêm ao Brasil ou que têm contato com o nosso material ficam surpresos como a gente consegue ainda manter alguns veículos, algumas aeronaves, algumas embarcações operacionais ainda diante da idade que elas têm. E a defasagem tecnológica é extremamente significativa. O exército e a manhã aeronáutica buscam constantemente incorporar novas tecnologias, novas capacidades operacionais. Mas são ilhas muito pequenas de operacionalidade, de material. Então, nós temos alguns materiais que estão sendo, por exemplo, hoje empregados no conflito que está ocorrendo entre a Rússia e a Ucrânia. Mas são um número muito pequeno e também não são dos modelos mais avançados. Algum caso, por exemplo, vou citar aqui as aeronaves Gripen da Força Aérea, então, processo de aquisição, o KC 390, também da Força Aérea, são dos meios mais modernos na sua classe, mas o número que eles, das unidades que a Força Aérea está incorporando num processo ao longo de mais de 10 anos, é muito pequeno para prover a capacidade de defender o nosso espaço aéreo. E em relação à Marinha, o número de embarcações militares que a Marinha tem, os submarinos que a Marinha tem, está desenvolvendo fragatas novas e o programa do submarino nuclear brasileiro traz as tecnologias avançadas, mas um número muito pequeno para o tamanho da nossa costa, do nosso mar territorial que nós temos de defender. A mesma coisa se dá ao exército brasileiro. O exército brasileiro eventualmente adquire ou desenvolve algum material de emprego militar, por exemplo, artilharia antiaérea. O Guarani Guarani é um exemplo, é um carro que está sendo fabricado, desenvolvido agora. O Centauro, que nós estamos em um processo de aquisição, hoje está no meio da fase de certificação dos veículos de um processo de aquisição do exército brasileiro. Artilharia antiaérea, nós compramos o Guepar da Alemanha, está sendo utilizado lá na guerra da Ucrânia, os nossos leoparks são um dos modelos mais antigos, mas mesmo assim estão em combate lá na Europa. O Guarani não iria agora para a guerra da Ucrânia também? Houve uma solicitação de compra de algumas versões do Guarani, de versões ambulância, comando e outros empregos, mas um dos países que detém os componentes tecnológicos deste carro não permitiu que a Iveco, que é uma empresa italiana que está montando e fabricando o Guarani aqui no Brasil, que existe um grupo chamado Consórcio Iveco Automelar, que é um consórcio italiano, que é o fabricante disso aí. O Guarani é a versão exclusiva montada no Exército Brasileiro, então seria dos Guarani que são feitos aqui no Brasil, parte deles seriam encaminhados para atuar no conflito lá, mas não houve a permissão. Isso é um problema... De tratado internacional, então? Não é questão de tratado internacional. O fabricante ou fornecedor de determinado componente disse, olha, você pode até exportar, mas sem o componente que eu forneço para o Brasil. Porque eu não queria fornecer o material para ir para uma guerra. Isso, se dá não só em questões de material de emprego militar. Existe para outros tipos questões de... Tipo um boicote, imagina. Exatamente. É uma questão de... Sigilo industrial. Isso, algumas coisas assim. E também por questões de concorrência internacional. Isso acontece muito com aeronaves civis, até, comerciais, com carros. Você quer exportar a montadora eventualmente para algum país, aquele, olha, você para esse país não pode exportar com esses componentes. General, e quem é o cidadão Edson Leal Pujol? Quais as suas origens? Fale um pouco da sua trajetória até chegar a ser general de quatro estrelas. E o que é esse tripse coroado? Ah, o que é o tripse coroado? A pergunta que não não quer ficar lá. Bem, o cidadão Edson Leal Pujol é um menino, uma criança, que nasceu em Dom Pedrito, filho de um oficial da Brigada Militar e de uma professora estadual do Rio Grande do Sul. E, à época, as famílias, os dois, as duas famílias são naturais de Santana do Livramento. O pai, por questões do serviço prestado à corporação Nossa Briosa, muito me orgulho de ser filho de um oficial da Brigada Militar, estava servindo na cidade de Dom Pedrito. e, com poucos meses, o pai voltou para Livramento e, depois, foi transferido para Santa Maria. Santa Maria foi destacado para Tupã-Ceretã. Aí, ali, eu fiquei até uns entre 13 e 4 anos de idade, vim e o pai veio para Porto Alegre, transferido para Porto Alegre e eu cresci aqui em Porto Alegre. Estudando no Colégio Estadual, o professor Otávio de Sousa era ali ao lado onde hoje é a Escola de Educação Física da URGS. Hoje, o grupo não existe mais, perto do Jardim Botânico. Lembro que, um tempo, eu morei em Petrópolis, descia a Barão do Amazonas diariamente para ir na escola e subia a pé. Nossa, e depois, para entrar no exército foi fácil, porque subia a Barão do Amazonas. depois de Amazonas. Para mim, não era dificuldade, era criança, mas a minha mãe assim fazia. Depois, nós nos mudamos para o Parque Enon, na Rua Portuguesa, quase esquina com a Ipiranga, num bloco de edifício de pé. meu pai alugou um apartamento ali, e também continuamos, continuei estudando no mesmo colégio, e dali, prestei o concurso de admissão para o Colégio Militar. À época, não me lembro, Zimmermann, qual é a origem da entrada no colégio, mas nós entramos semelhante. Eu era paraquedista. Eu era paraquedista, meu pai era militar. O pai dele era militar. Apesar de eu ser filho de brigadinha, nós éramos considerados como ingressando nas vagas destinadas a civis. Isso exigiu que eu prestasse o exame de admissão também num outro colégio. Eu prestei o exame de admissão no Júlio de Castilhos. À época, o Júlio de Castilhos era um colégio modelo. É verdade. Assim como eram as escolas públicas naquela época, eram as melhores escolas que a gente dispunha na rede de ensino. E por aí, entrei no Colégio Militar. Durante quatro anos, estudei no Colégio Militar e resolvi seguir a vida militar. Abriram-se algumas vagas para a escola preparatória. Eu me inseri dentro de um grupo pequeno. Éramos sete só que fomos saindo naquela altura do curso do Colégio Militar para a escola preparatória em Campinas. Estudei lá três anos. Dali, fui para a academia. Na academia, nos encontramos com vários outros colegas que permaneceram no Colégio Militar e de lá seguiram também pelo processo seletivo de se enquadrar nas vagas destinadas para a gente ingressar na Academia Militar. Estudei quatro anos na Academia Militar. dali no processo normal. Declarado aspirante oficial da Arma de Cavalaria, vim para Porto Alegre servir como tenente aqui. Eu não vou descrever passo a passo. Mas, entre esse tempo todo, eu servi no Rio Grande do Sul, voltei para ser instrutor na Academia, voltei para o Rio Grande do Sul, fui fazer a Escola de Aprefeiçamentos e Oficiais no Rio de Janeiro. Depois da escola, eu fui para Brasília, servir em Brasília. De lá, fui convidado para ser ajudante de ordem de um general que servia na Presidência da República. Na época, o antigo gabinete militar da Presidência da República, hoje, que deu origem, vamos dizer assim, é um antecessor do gabinete de segurança institucional do Ministério. Eu servi um tempo ali, muito pouco, no Palácio do Planalto como capitão, e, dali, fui para um curso no exterior. Fui fazer um curso nos Estados Unidos, em Forte Nox, curso avançado de blindados. Ao voltar para o Brasil, fui ser instrutor naquele curso que eu tinha feito, que é a Escola de Aperfeiçamentos Antioficiais. Dali, fui selecionado para uma missão na América Central como observador militar da ONU. Ao retornar, fui para a Escola de Comando Estado-Maior do Exército, no Rio de Janeiro. Realizei o curso, terminei o curso, fui para Manaus, servindo no Comando Militar da Amazônia. Depois do Comando Militar da Amazônia, eu vim a Porto Alegre por menos de um ano e fui selecionado para ser adido militar junto à Embaixada do Brasil em Paramaribo, ou Paramaribo, como nós dizemos, no Suriname. Ao regressar do Suriname, fui para o Centro de Inteligência do Exército. Ali fiquei dois anos, fui comandar duas escolas em Salvador, a antiga Escola de Administração do Exército, Colégio Militar de Salvador. Ao término disso, fui fazer o curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha. Fui convidado para voltar para o Centro de Inteligência do Exército e ali fui promovido a General, sendo minha primeira missão como oficial-general, comandante da Primeira Brigada de Cavalaria mecanizada aqui no Rio Grande do Sul na cidade de Santiago. Quando me perguntaram por que eu estava vindo para cá, se eu estava maluco, até me perguntavam se eu estava para Santiago, vai para Santiago do Chile, falei, não, Santiago é do Boquerão, mas eu quero ir para lá. Mas eu quero ir para lá e fui muito feliz ali. Aliás, ao longo da minha carreira militar toda, sempre fui feliz nos lugares onde eu passei. Passei dois anos ali, já tinha uma responsabilidade de mais de 600 quilômetros na fronteira com a Argentina. É uma grande responsabilidade, uma brigada só. Às vezes, alguns países da Europa não têm uma fronteira dessas aí para o seu exército tomar conta. Ao termo dessa missão, fui convidado para, designado, para comandar a Academia Militar das Agulhas Negras como general. Aliás, eu já tinha passado ali como estrutura, como tenente. Passei dois anos na academia, ali fui promovido a general de divisão, fui para o Centro de Inteligência do Exército, novamente agora para ser chefe do Centro de Inteligência do Exército. Ali surgiu um processo seletivo das Organizações das Nações Unidas para ser, indicar o chefe do componente militar da missão no Haiti. E o Exército me indicou, junto com outros dois nomes, nós passamos por um processo seletivo da ONU, a ONU acabou me escolhendo e eu fui ser o Force Commander no Haiti no ano de 2013, já após terremoto, o terremoto ocorreu em janeiro de 2010. Um parênteses aí, o meu filho mais velho, gaúcho de Santana Livramento, tinha ingressado na Polícia Militar da Bahia. E ele, em 2011, tinha ido no componente policial da ONU, na ONPOL, e já tinha passado um ano lá. Então, quando eu fui designado, um tenente virou para o general e disse assim, eu vou lhe ensinar o que você tem que fazer no Haiti. Ele usou um termo que a gente usa muito, eu vou te dar os bisus aí, o que fazer no Haiti. eu passei no Haiti do ano de 2013, fui convidado para ficar mais um ano, mas eu achei que não era, que eu tinha que dar oportunidade para outro me suceder. Voltei para o Brasil e fui convidado no meio do caminho pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Elito, para ser o secretário executivo do ministério. E aí, no ano de 2014, um ano muito peculiar, foi o ano da Copa, um ano eleitoral, eu passei esse ano de 2014 lá no Palácio Planalto, com muita, foi um ano muito intenso, com muitas experiências, e fiquei até o início do ano de 2015, quando eu fui promovido a general de quatro estrelas, recebi a primeira missão, eu achei que, por ser de cavalaria, eu ia para um comando militar diário, talvez, onde fosse forte em cavalaria, mas o comandante do Exército, o general Vilas Boas me designou para ser o secretário de Economia e Finanças do Exército. A primeira coisa que eu tinha que me preocupar, eu falei, vou ter que comprar uma máquina de calcular, porque para a cavalaria vai ser difícil fazer conta. Eu fui o secretário de Economia e Finanças do Exército por um período de cerca de um ano, e aí, quando eu vim para cá, substituí o general Mourão, que ele foi para o meu lugar, em Brasília, para ser secretário de Economia e Finanças do Exército, e eu vim para o Comando Militar do Sul. Dois anos aqui, que, para mim, na minha visão, é o comando mais importante e que a gente pode se realizar para nós, oficiais combatentes, porque é onde estão a maioria dos meios de combate convencional do Exército Brasileiro, a maioria de meios blindados, mecanizados, artilharia, engenharia de combate, então, são aqui, então, eu tinha quase que 25% do Exército estava sob o meu comando, mais de 50 mil, quase 55 mil militares, por três estados. Tive que me relacionar com as autoridades desses três estados, muito profícuo o relacionamento, e fui muito feliz aqui, ao termo desse tempo, eu voltei para Brasília para chefiar o Departamento de Ciência e Tecnologia, do qual também não tinha nada que ver eu com. Mas é normal porque os oficiais do quadro de engenheiros militares não acendem a quatro estrelas, então, sempre é um oficial oriundo de outra origem que chefia, não é? E foi também muito interessante, nessa área de Tecnologia, Ciência e Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento, Inovação, não só me relacionar dentro das Forças Armadas, como o meio civil, tive muito contato com o Ministério, com os outros países, participando de muitos processos de integração, de cooperação, intercâmbio, e aí chegou o término do meu tempo de general, que é o limite máximo era 12 anos e coincidiu com o término de um governo e há um novo presidente eleito e aí se deu o processo de escolha, como nós já descrevemos, aí foi escolhido o Ministro da Defesa, aí naquela parte da transição de governo, nós acabamos escolhidos para ser militar. E aí o que você perguntou, o processo de tripes coroado, nos cursos o Exército privilegia muito a meritocracia, o desempenho não somente intelectual, mas físico e muito comportamental, também examina processos de liderança, trabalho em equipe, etc. E os nossos cursos normalmente são cursos em que termina com uma classificação por ordem de desempenho no curso. Existem três cursos ao longo do processo normal da nossa carreira militar, do oficial combatente, da linha combatente, que é o curso de graduação, que é a Academia Militar da Guardaça Negras, o curso de aperfeiçoamento, que é o nosso mestrado, e o curso de Estado Maior, que é o nosso doutorado. E aí, em cada um desses cursos, quando você termina no âmbito da sua turma como primeiro classificado, você recebe um reconhecimento que é traduzido, neste caso, por uma condecoração, que é a medalha Marechal Hermes e você recebe, quando termina um desses cursos em primeiro lugar, você recebe o Marechal Hermes com uma coroa. Se isso vier a ocorrer de forma cumulativa no curso de aperfeiçoamento, você já tem a medalha Marechal Hermes do primeiro no curso de graduação e você também termina em primeiro lugar no curso de aperfeiçoamento, você passa a ter duas coroas. E no curso de estado maior, se isso ocorre, você fica com as três coroas. Você pode ter uma medalha de Marechal Hermes só no último curso ou só no curso do meio ou só em dois, mas, então, o fato de dizer que eu sou triples coroado é... É o Marechal Hermes com coroa três vezes. É isso? Isso. Muito bem. General, mas existem muitos oficiais assim, não? Não, é um número relativamente pequeno, mas, não... Isso acontece. Acontece. Dá para contar numa mão. Hoje, nativa, não sei lhe dizer, mas eu me lembro entre um dos três triples coroados era, acho que, Figueiredo, presidente Figueiredo. Aqui, nós conhecemos muito conhecido na vida nacional, o João Heleno. Já um mioto que me sucedeu aqui, ele era... Tinha duas coroas, não tinha três, mas tinha duas coroas. Então, temos vários exemplos de oficiais com essa... com essa distinção. Uma mão. Muito bem. general, os militares, muitas vezes, pelo silêncio, característica, de certa forma, inerente à profissão, não são entendidos pelo cidadão comum. E, principalmente, hoje, quando vivemos uma guerra diária de narrativas, ficam prejudicados pela palavra de falsos profetas. Será que as vozes políticas, como, por exemplo, o ministro da Defesa, não teriam que agir de forma mais contundente na comunicação com a população? Eu diria que sim e que não, Zimmerman, porque, como eu me referi atrás, um pouco desse desconhecimento do real papel dos militares, das nossas atividades, nossas responsabilidades, inclusive, responsabilidades constitucionais, são um pouco da falta de conhecimento. Eu me lembro que aí eu fui em estado perguntado por um ministro do Supremo Tribunal Federal o que eu achava de um artigo da Constituição, qual era a minha interpretação. Falei, bom, qual era o papel meu dos militares em determinada situação? Olha, então, muitas vezes, as pessoas desconhecem, porque até a legislação cabe em interpretações diferentes. mas eu diria que hoje em dia as Forças Armadas, o Exército Brasileiro, elas são mais conhecidas do que há uma década atrás. Com os meios de comunicação, meios de informação, existe um esforço muito grande, as três forças têm o seu setor de comunicação social, o Exército Brasileiro está chefiado por um oficial-general de três estrelas, o Centro de Comunicação Social do Exército, e nós investimos muito para transmitir, informar as atividades do Exército. Hoje, todos os quartéis praticamente têm uma página na internet, têm o seu Twitter, Instagram, Facebook, etc., e divulgam as atividades que ocorrem dentro das Forças Armadas. Eu me lembro que nos anos de 2016, aliás, de 19, 20, eu estava lá, nós alcançamos números extremamente significativos de seguidores nas redes sociais. Nós, para poucas instituições aqui no Brasil, nós perdimos o número de seguidores. Talvez, esse ano, tenha havido uma mudança, mas eu acredito que até o ano de 21, 22, esses números tenham crescido. Inclusive, nós viramos casos de estudo por os administradores dessas plataformas de redes sociais. E a gente procura sempre, temos pessoas especializadas com cursos destinados a estágios constantes se aperfeiçoando. o Exército jornalista, formação de jornalismo. Não de jornalista, mas de comunicação social. Nós temos curso específico para isso. O Exército abriu algumas emissoras. Nós temos em Brasília, temos no Rio de Janeiro, temos em Manaus, abrimos, acho que em Juiz de Fora e em Resende, no processo de abertura e ampliação da Rádio Verde Oliva, que são, e tem uma programação recreativa de músicas, de informação, de notícias e tem divulgação das atividades militares. E, de certa maneira, continuo achando que existe ainda um certo desconhecimento, mas estamos avançando muito nisso. por questão de política, sim, o ministro da Defesa, que é o único agente político, ele tem capacidade, liberdade de esclarecer algumas coisas. Coisas que os comandantes de força, que são cargos ainda, mesmo que seja de natureza política, escolha, mas eles não devem atuar na área da política. O comandante de força tem que, a política deles é a política de defesa, política interna, se voltar para dirigir a sua instituição. Mas, o que sim, existe muitas vezes, como você mencionou, e narrativas. eu diria, por exemplo, talvez, sem nenhum desmerecer as outras instituições, no ano de 2020, não teve nenhuma instituição no Brasil que trabalhou mais no apoio da população durante a pandemia que as Forças Armadas. diariamente nós tínhamos 35 mil militares trabalhando em todo o território nacional somente voltados para as ações de apoio à população e de combate à pandemia. 35 mil. Só isso, em todo o território nacional. Em alguns lugares, nenhuma outra instituição chegou, inclusive para levar vacinação e outros remédios, para evacuar pacientes, para outros centros onde tinha isso aí. A instituição não deixou de trabalhar, nós não ficamos em casa, mesmo na fase inicial, era uma decisão nossa que nós tínhamos por obrigação para com a população brasileira, nós mesmo nos colocando em risco, nós tínhamos que continuar trabalhando, ninguém ficou em casa. É claro, se tinha alguma pessoa com sintoma, que ficava no tempo de quarentena, procurava o atendimento, a triagem médica nossa, nas organizações militares de saúde. Diariamente, na entrada das organizações militares, havia uma triagem, se a pessoa apresentava algum sintoma, se havia um problema de temperatura anormal, se a pessoa era recomendada a voltar para casa ou a procurar as organizações militares de saúde. Mas nós continuamos a trabalhar, as escolas militares não pararam, houve até uma dificuldade, porque em alguns lugares havia uma resistência. Só para citar aqui, aqui no Grande do Sul houve um município, não vou citar qual, em que ele queria proibir que os militares, os soldados que estavam tirando o serviço militar inicial e que iam para um quartel em uma cidade vizinha, não podiam retornar às suas casas nos finais de semana. Tivemos uma ação judicial e isso foi contornado, mas havia uma resistência e aqueles militares estavam trabalhando em prol da sociedade. Além desse efetivo que continuava trabalhando em apoio à população durante a pandemia, nós desenvolvemos uma operação de combate aos crimes ambientais da Amazônia durante mais de um ano. Isso pouco foi divulgado, junto com outras agências. Era isso que eu ia lhe perguntar, general, quando o senhor pontuou a questão da atuação do exército durante a pandemia, porque o público em geral recebeu muitas notícias através de falsas notícias, as fake news. Ou não deixaram ter acesso às notícias. Exatamente. E essa notícia que é maravilhosa com certeza não foi divulgada da maneira que ela merecia. Isso. Divulgação houve, mas muitas vezes alguns meios de comunicação, eu diria, uma boa parte dos meios de divulgação não tinham nem interesse de divulgar isso. Mas, então, aproveitando esse ensejo, não seria... Posso fazer a seguinte afirmativa que o exército brasileiro serve à nação brasileira, ele não serve a um determinado grupo político, a uma determinada ideologia como se formou essa falsa informação, que muito arranhou a imagem do exército. Esse trabalho da instituição, das instituições, por justiça, vou mencionar a Marinha Aeronáutica, que também trabalharam conosco, lado a lado, nisso aí, seriam realizadas independente de qualquer governo. Se isso estivesse ocorrendo no corrente ano, no presente governo, as Forças Armadas iriam apoiar a população da mesma maneira. Além do combate à pandemia, além do combate aos crimes ambientais, o exército, em média, diariamente cumpria mais de 100 operações na fronteira, construindo estradas, prestando apoio em situações de calamidade pública, enchentes, deslizamento, etc. Além de continuar o seu dia a dia dentro dos quartéis, ou seja, como nós somos uma Força Armada de Serviço Militar, obrigatório, anualmente nós recebemos os recrutos jovens oriundos de toda a ordem da sociedade e nós temos que transformar eles em soldados para cumprir as suas missões durante o ano de instrução. E isso requer tempo, dedicação e trabalho. Então, isso foi de forma complementar que nós realizamos tudo isso. Às vezes, como você disse, a população passa muitas vezes sem saber. Mas aqui em Porto Alegre, por exemplo, eu me lembro no início do ano de 2016, logo que eu assumi o comando, houve um ciclone aqui em Porto Alegre. Isso era verão de 2016. Eu até vejo, se eu não estou enganado, a minha percepção, porque hoje eu moro aqui em Porto Alegre, que os danos causados por aquele ciclone naquela época aqui em Porto Alegre foram de proporções bem maiores do que ocorrido agora. Boa parte de Porto Alegre ficou sem água, sem luz, muitas árvores, até eu me lembro que fui visitar o governador de Sartori, o Palácio do Piratini, aqui tinha árvores caídas aqui, e nós acionamos o exército independente de ter sido solicitados, independente do governo, do estado e do prefeito, nós acionamos o exército em socorro com aqueles meios que a gente podia na manhã seguinte para retirar, liberar as vias para circulação e assistência dentro daquele que podia. Aqui, durante a pandemia, nós instalamos um hospital de campanha, aqui o João Mioto me solicitou, nós dispomos de disponibilizar parte do hospital de campanha, nós instalamos aqui em Porto Alegre em apoio ao governo do estado e à prefeitura. Então, essas coisas, muitas vezes, nós fomos buscar remédios, respiradores e transportando aqui, dentro do território nacional e muitas outras coisas que, muitas vezes, tem pouca divulgação. já que falamos tanto assim em pessoal, qual é o tamanho da Força Armada brasileira hoje? Eu mencionei aqui o efetivo do Exército em torno de 210 mil e somando com a... Só o Exército. Só o Exército. Somando a Marinha Aeronáutica, nós chegamos a pouco menos de 350 mil militares no efetivo das Forças Armadas brasileiras. E, talvez, isso não seja um pouco menor, porque, no governo passado, durante a reestruturação das Forças Armadas, nós nos comprometemos com o governo federal, à época, o Ministério da Economia e Planejamento, de ter a redução, ao longo de 10 anos, de 10% do nosso efetivo. Reduzir? Reduzir. Por questão orçamentária. bem, a decisão é nossa. Nós cumprimos a missão, mas, como eu disse, estamos muito aquém se um dia nós tivermos que realmente sermos empregados na defesa da nossa integridade territorial, da nossa soberania. Bom, a Ucrânia lá, metade dos combatentes são os civis, que foram convocados. Na verdade, na hora do... vamos dizer que o caos esquenta. só convocar é uma questão, um desconhecimento também, só convocar não é suficiente. Eu falava isso para o ministro Paulo Guedes, em termos de questão de orçamento. Ah, não, nós podemos mobilizar os nossos efetivos reservistas, em tese, a gente chega quase cinco vezes, porque são os últimos cinco anos que a gente pode mobilizar. Mas eu falava, ministro, você pode me dar cem bilhões de reais na próxima segunda-feira e colocar na conta do Exército. Mas isso aí não vai ter resultado imediato. Eu vou ter que fazer um processo licitatório de diversos equipamentos. Há licitações, tem leis para cumprir, eu não consigo comprar um avião, um navio, um carro de combate, um tanque, um lançador de míssil, um radar, ou mesmo a munição de artilharia pesada, em menos de quatro, cinco, seis meses, fazer uma licitação. E mais, vencida a licitação, esse é tipo de material que eu não tenho em prateleira de supermercado. E as fábricas não têm estocado isso aí. eu quero comprar cem carros de combate ou cem aviões. Não tem. Para construir isso aí, para fabricar isso aí, vão levar anos. Normalmente, nossos processos de aquisição de material são estendidos ao longo de quase dez anos. E mais, assim que eu receber esse material, eu tenho que qualificar, capacitar o recurso humano para empregar. Ora, imagine se você entregar para um, ah, eu tenho a carteira de motoressa, mas me dá um carro de Fórmula 1. Quando é que eu vou estar apto para correr numa, na carreira de Fórmula 1? São coisas muito sofisticadas. Eu tenho, pego o Zimmerman, que é piloto civil, eu te dou um F-15, né, norte-americano, o avião mais evoluído que tem. Eu vou ter que treinar e não existe ainda o treinamento individualizado. A maioria dos meios militares são integrados em um sistema, não combate sozinho. Eu tenho que estar apto a conduzir aquele material dentro de uma equipe e integrado num sistema maior, porque senão eu vou entrar cegas dentro de um carro de combate e eu vou acabar dando um tiro no carro do lado ou na tropa amiga. e existem uma série de táticas e doutrinas e estratégias que eu tenho que aprender para conduzir. Então, não adianta me darem mais 500 mil soldados na segunda-feira nem mais 100 bilhões de reais na próxima semana que eu só vou ter isso em condições de empregá-los de forma efetiva com capacidade operacional daqui a 4, 5 anos ou mais. Pujol, eu queria deixar aqui o meu profundo agradecimento a tua disponibilidade de vir aqui conversar conosco. Sei que esse assunto é um assunto bem caro para ti, mas para nós civis sempre estamos aprendendo, porque o nosso cotidiano não mostra essas realidades todas que tu trouxe para nós aqui. Então, deixo aqui o meu registro, o meu profundo agradecimento, o nosso ídolo da turma, o nosso 01, deixo aqui meu profundo agradecimento mais uma vez e que possamos numa outra oportunidade voltar a conversar e trazer, quem sabe, um outro tema específico ou alguma coisa, o microfone vai estar sempre à tua disposição quando tu quiseres falar alguma coisa para nossos ouvintes. Ok? Martina, não sei... Obrigada pela sua participação e, como o Sérgio disse, quem sabe o senhor volta aí no futuro para a gente tratar de outro assunto. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, como eu falei inicialmente, né? É uma satisfação poder ter uma oportunidade de divulgar um pouco mais sobre o Exército, sobre as Forças Armadas. Agradeço a vocês e agradeço aos nossos seguidores aí desse programa. Certamente, muitos deles devem se interessar sobre os assuntos das Forças Armadas, do Exército. Quem sabe eu possa ter colaborado para ampliar um pouco mais o seu conhecimento e tirado algumas dúvidas ainda. Pessoal, se inscrevam no canal, participem do sorteio e nos sigam nas nossas mídias sociais. Até semana que vem. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então, venha com a gente, se inscreva, comente, curta e compartilhe. E dia 18 de setembro, quem sabe, ganhe o sorteio do Kit Selaymen, as facas assador. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, lideranças do Brasil. Euмеi-mei. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá. Eu sei lá.